Boa panoia rapaziada, começando o videozão novo no canal, certo? Nossa história tona de manobras aí ó Montadinha titã, famosa travesti Rapaziada, vamos fazer um particularzão agora pro meu amigo Digão, certo? Parceiro meu desde a época do buffet Mandar mandando Pra vir pra cá Mas então, vou mandar um particularzão agora rapaziada Aproveitei o que rapaziada? De... Três horas da tarde é fraco no iFood Aí esse meu parceiro ele tinha dado um salve pra mim E buscar umas camisas, que ele vende camisas de time, tá ligado? Aí ele tinha me dado um salve pra ver se eu ia conseguir Buscar essas camisas pra ele, tá ligado? E levar lá mano Aí eu falei, ô Digão, claro mano Aí eu vi direitinho, me organizei aqui pá Combinei com ele o dia Marquei pra esse horário mano Às três horas Aí o iFood deu uma parada E agora eu vou ir lá Mas enfim, o intuito desse vídeo aqui mano É... É... Ensinar mais ou menos aí pra vocês, tá ligado? Que tá começando Como calcula Um trampinho, tá ligado? De motoboy Como é que você, tipo Cobra pro cliente, tá ligado? O valor certo Pra ele não reclamar Não falar que tá caro Demorou rapaziada? É... Mano, você tem que levar em conta o que? Os KMs, tá ligado? Da viagem, mano Ou seja, você vai perguntar pra ele De onde que é? É de onde pra onde? Você tem que levar em consideração também o tempo E também você tem que contar A sua volta pra casa Ou a sua volta pro destino Onde você tava, enfim Você tem que contar com tudo isso, certo? Então eu vou... Eu vou usar o exemplo Em cima desse trampinho que eu tô fazendo É... Eu tava em casa, tá ligado? No momento que ele me chamou Aí... Nós tinha marcado pra ser outro dia Então eu me calculei lá e falei Ah, então esse dia aí eu vou tá trampando, mano Então eu vou tá em tal lugar Que eu fico lá na Vila Leopoldina, tá ligado? Onde é a minha praça Então eu me baseei por lá O que que eu fiz, mano? É... Joguei lá Deixa eu ver aqui pra frente Joguei lá os KMs da Vila Leopoldina Até o lugar, tá ligado? Que aí no caso é lá na... Lá em Osasco Aí deu tantos KMs Aí somei com os KMs de volta Pra ir de lá do lugar lá De onde é pra buscar as camisas Lá pra... Pra goma dele Pra entregar pra ele E coloquei uns KMs em a mais Pra mim voltar Tá ligado? Aí rapaziada É... Vem o segredo de tudo, mano Você vai fazer o que? Você vai somar os KMs tudo, né? Que eu falei aí Os KMs da sua casa Ou de onde você tá Até o lugar retirar E os KMs de... Ir lá do lugar Onde você retirou E levar lá pro cliente E também os KMs pra você voltar Certo? Pra você não voltar vazio Batendo lado Certo? Aí, mano Ah, vou furar também Tá ligado? Mó calorzão fritando ali Aí, mano É... Eu tô levando em consideração O que? O cara é meu parceiro Entendeu? Então, tipo Se não for um cliente, rapaziada Que não seja fixo com vocês Pá Ou sei lá É... Você vê que o cara tem um pouco de grana, mano Você joga o valor do KM lá em cima Tá ligado? Porque você vai calcular os KMs, né? Como eu falei Pá De ir lá buscar De levar o pedido pro cliente De voltar pro lugar onde você tava Você vai levar isso em consideração E vai colocar um valor no seu KM, tá ligado? Ou seja Um KM vai valer, sei lá Dois reais Quatro reais Cinco reais Não sei, tá ligado? Quanto que vocês devem calcular aí É... Eu, rapaziada No iFood Ganho um e cinquenta por KM Certo? Então, o que que eu fiz, mano? Eu calculei esses KMs tudo É... Deu... Não lembro lá quantos que deu, mano É... Acho que deu, sei lá Quarenta KM Quarenta e sete Não me lembro muito bem, tá ligado? E... E multipliquei, mano Vezes um e cinquenta, tá ligado? Que deu esse valor, mano Deu sessenta e sete reais Aí eu arredondei pra setenta Por quê? Porque eu não... Nesse bagulhozinho Como eu tô falando que ele é meu parceiro Eu não tô cobrando a volta pra minha casa, tá ligado? Pra minha casa, não Pro lugar de onde eu tava, né? Foi o meu ponto de origem Eu não tô calculando, tá ligado? Porque o bichão é meu parceiro mesmo, tá ligado? Quis fazer um valorzinho acessível Pra me ajudar e ajudar ele também Certo? Então você vai fazer o quê? Vai somar os KMs Dos três pontos, né? É... Do seu lugar Onde você tá Até o lugar pra retirar o pedido Do lugar de retirar o pedido Até o cliente Do lugar do cliente Até o seu ponto de origem Se você quiser voltar Entendeu? E vai colocar um valor no seu KM, mano Seja lá três pontos Dois Um e cinquenta Aí é como eu falei Como no iFuji Eu ganho um e cinquenta por KM Eu cobrei o mesmo valor, mano Porque pra mim tá bom, tá ligado? Tá suave Aí, tipo, é o que eu falei Se vocês verem aqui Tipo, com um cliente que paga bem Pá Não tem amizade com ele Não tem nenhum vínculo, mano Dá pra vocês cobrar uns dois KM Dois KM, olha lá Dois real, tá ligado? Três reais E assim vai, mano Mas é isso, rapaziada Agora eu vou mandar a marcha lá Em segurança Se Deus quiser Lá No Jardim Conceição Em Osasco Se tiver alguém que é de lá Deixa um salve aí nos comentários Que eu vou mandar aquele salvinho, certo? E vou levar lá Perto do Jardim da Macena, mano Na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, certo? Não sei de qual Porque minha mina morava por lá Se tiver alguém que é de lá também Dá um salvinho aí nos comentários Que eu vou estar dando aquela atenção, certo? E é isso, rapaziada Marginal cheia, né? Como sempre, mano Marginal aqui em São Paulo O bagulho é louco E macha E, rapaziada Também você tem que Se basear também No seu tempo também, tá ligado? Tipo, se o bagulho É... Se o cara tem um tempo certo Um horário certo Falar, mano Tal hora eu quero você em tal lugar E, tipo, você vai precisar Sei lá Ficar sem comer Pra fazer esse trampo Tá ligado? Tipo, vamos supor Que seja uma viagem Tá ligado? Aí... Vai, você tem que calcular A sua marmita, tá ligado? Vamos supor Vai É um trampo Pra mim pegar Daqui E levar lá pra Sei lá Sorocaba, tá ligado? Aí, mano Eu tenho que calcular É... Esses KMs, né? Como eu falei Tenho que calcular Alguma coisa Pra mim comer E também o meu tempo, né, mano? Entendeu? Então, não dá pra você Se basear, né, rapaziada? Nesse caso aqui Eu tô só cobrando Só pelos KMs, mano Tô jogando lá 1,50 por KM, pá Já era Porque é um trampinho Como eu disse Pra um camarada meu Mas se não fosse Eu ia levar tudo isso Em consideração, tá ligado? Dependendo do lugar também Que não dá pra, tipo Bagus ser ali Eu cobrar mó caro Falar Ah, eu vou comer marmita Sendo que é 30 minutinhos De serviço, tá ligado? Nesse daqui Eu acho que vai ser 1 hora de serviço Eu comecei Era... Era 2h40 Vamos supor Ela tem 10 minutinhos De serviço, tá ligado? 10 minutinhos de serviço Tá dizendo que eu vou chegar lá 1h13 Então aí já vai, tipo Deixa eu ver 30 minutinhos de serviço Aí depois pra ir até lá No caso, né? Pra ir até lá Meu parceiro de gão Acho que vai ser Mais uns 30 minutos Então vai dar 1h de serviço Certo? Os natarulhos aqui Agora prestar atenção aqui Que o balcão é louco, mano Essas alças de acesso aqui Da Castelo Branco Pode ir a mil graus Eu ia entrar aqui Na frente da van Mas... Melhor não Vamos aqui atrás mesmo E macho Tá quanto tempo de... De vídeo? Ah, nem sei Vou gravar um pouquinho aqui Aí depois eu... Eu gravo um vídeo separado Certo? Na sequência desse vídeo Vai estar um outro vídeo separado Falando mais especificadamente Sobre esse trampinho Certo? Mostrando também ele Vou mandar a marcha Por aqui mesmo Sei que não pode Mas tá ligado, né? Já tá aqui já O bagulho tá muito cheio, mano Cheio de caminhão Mas só aquele fuscão azul, meus parceiros Já vem Nossa, o bagulho é azulzão Placa preta Ó Vê-lo Na hora Chaveou, chaveou Logo de um minutilzão Chaveou Paga um pau no fuscão Virar aqui pra lá Vocês me perdoam se cada vez que eu estiver virando aí Olhando pra trás O microfone esteja desconectando Porque a entrada da GoPro também não dá essas coisas, entendeu? Sempre buzinando Buzina é a nossa segurança Olha só esse caminhãozão Roxão, fordão Solta tudo de alumínio, arqueado Ó, boa Ó, o bagulho tá canalha, hein, filho Agora Chave ou não? É Ford, é Volvo Não merei Caralho Vambora, vambora Os caras que vão falar Caralho, 70 pontos É Pra Pra Uma hora, mano Cê é louco Mano, é O bagulho é assim, tá ligado? É um trampo particular, tá ligado? Exige uma atenção maior Pra Fora que a gente corre risco em cima da moto, né, rapaziada? Então você tem que ir Você tem que tá contando com isso tudo, mano Você tem que botar tudo isso na ponta da caneta, tá ligado? Ó, o bracinho aqui, ó Se eu pegar um braço pra fora, eu vou dar logo um tapa Igual o Julião Só que tem que ser o braço Não pode ser só o cotó, não Só o lutupelo Tem que ser o braço Pra nós pegar e PAU É Ó, foda, ó Equipe Pernambu Ah, vambora Vambora, vambora, rapaziada Vou fazer o seguinte, mano Já que eu já tratei do assunto desse vídeo É Já falei tudo sobre, tá ligado? Vou finalizar E já vou ligar a câmera Começando no outro, certo? Então se você gostou desse vídeo, rapaziada É só É só Se ligar no próximo videozão, certo? Que eu vou tá nesse mesmo trampo Aqui nessa mesma via Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Suíra Demorou? É nóis Só vou desligar a câmera e ligar de novo Porque senão fica um videozão meio misturado aí Vai, longo Sendo que eu já tratei o assunto que eu ia falar Demorou é nóis, rapaziada Tamo junto Fica todo mundo com Deus Forte abraço